2013 agitou o mundo das celebridades, do sucesso às polêmicas, dos relacionamentos às traições, os altos e baixos do esporte, o adeus das estrelas, os astros que passaram e aprontaram no Brasil e um bebê que deu o que falar, hoje. Beijo, gente, eu espero vocês. Retrospectiva dos famosos. Fim de ano na Record. Tchau.